Acreditamos que você já ouviu falar sobre literatura, língua portuguesa, ciências... Mas por um acaso, você já ouviu falar de linguística? Já teve ou, quem sabe a partir de agora, tenha curiosidade de saber um pouco mais sobre isso? E se te disséssemos que há um mundo repleto de informações e saberes por trás dessa palavra e que tudo isso está à sua disposição? Que tal nos acompanhar numa breve jornada por esse mundo? Nossa história começa onde ainda se concentram os conhecimentos sobre a linguística. A universidade. Constantemente, podemos analisar que a universidade, que é a detentora do fazer científico, trata a ciência de modo religioso e não com um ponto de vista verdadeiramente científico. E aqui, antes de mais nada, temos de fazer uma definição criteriosa entre ambas as concepções, a religiosa e a científica. O discurso religioso é o que pretende explicar tudo, desde o sentido da vida e a sua origem, até o de onde viemos e para onde vamos. E, ao mesmo tempo, se põe como absolutamente verdadeiro e, justamente por isso, intocável. Logo, a esse discurso deve-se aceitar por fé, abraçá-lo sem discussão. Já o discurso científico segue por outra perspectiva. Ele constrói formas de explicar parte da realidade, o que, mediante essa postura, não o faz chegar à verdade absoluta e eterna. Pelo contrário, chega à aceitação parcial sobre as explicações que dá para certos fenômenos. Ele tão somente busca ser uma aproximação da realidade. E é por isso que sua validade precisa ser sempre verificada. Já que a ciência não chega à verdade. Ela está sempre em mutação e progredindo. Estamos dizendo que, com certa frequência, há uma mitificação que não deixa de ter relação com o místico do religioso. Ou seja, uma mistificação de certas teorias fazendo com que tornem-se a verdade e que, por isso, todas as outras teorias viram mentira ou teorias erradas. Nós nos opomos veementemente contra isso, pois acreditamos que a sociedade precisa saber que a ciência não é a verdade e nem busca ser. Mas é, antes, uma explicação provisória da realidade. E que o debate, a contradição e o conflito fazem parte do fazer científico. Existe uma curiosa semelhança entre explicações das origens do mundo. A palavra. A linguagem verbal se mostrava importante em várias sociedades distantes no tempo e no espaço. Sendo vista como a portadora da habilidade de criação. Vejamos, por exemplo, Rampateba e Gênesis. No começo, só havia um vazio vivo vivendo da vida do ser. Um que se chama a si mesmo Mnala. Então, ele criou Fane, o ovo primordial. Que nos seus nove compartimentos, alojava nove estados fundamentais da existência. Quando esse ovo abriu, as criaturas que daí saíram eram mudas. Então, para se dar um interlocutor, Mnala tirou uma parcela de cada uma das criaturas. Misturou-as e, por um sopro de fogo que emanava dele mesmo, Constituiu um ser à parte, o homem, ao qual deu uma parte de seu próprio nome, Mnala. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava em forma e vazia. E as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. E Deus disse, Exista a luz. E a luz existiu. E Deus viu que a luz era boa. E separou a luz das trevas. E chamou a luz dia. E as trevas noite. E fez-se tarde e manhã. E foi o primeiro dia. Como podemos perceber, tanto como uma das grandes escolas de iniciação da savana sudanesa, em relação ao seu Deus, Mnala, quanto os hebreus da Bíblia, em relação ao seu Deus, Yavé, acreditavam que o Deus deles trazia as coisas à existência por meio da palavra. Assim como eles, vemos também a linguagem como algo muito poderoso, que nos permite nomear, trocar experiências, nos comunicarmos e, consequentemente, fazer com que exista a sociedade. Sempre orientada pela realidade histórica, cultural e social do indivíduo, mesmo que seja, em parte, independente quando na organização de sons, palavras e frases. Mas, e que tal vermos o que a história tem a nos dizer sobre o que os homens fizeram e criaram em relação ao nosso tema que é abordado? O interesse pela linguagem começa mais ou menos no século IV a.C. com os hindus, para a proteção dos textos sagrados, o que levou à descrição da sua língua e à produção de modelos de análise. Entre os gregos, que analisavam se existia uma relação necessária entre a palavra e o seu significado, Platão discutia bem essa questão em seu livro Crátilo. E já Aristóteles seguiu por outro caminho, analisando de forma precisa a estrutura linguística, o que o levou a elaborar uma teoria da frase, distinguir partes do discurso e enumerar categorias gramaticais. Já mais à frente, no século XVI, com a Reforma, houve a tradução dos livros sagrados para a disseminação. Mas sempre mantendo o latim em seu pedestal de língua universal. No século XIX, com o conhecimento de um número maior de línguas, tivemos estudos comparativos dos falares, que mostraram que as línguas são vivas, mudando com o tempo e sendo independente da vontade humana, que serviu de base para o pensamento linguístico contemporâneo. Em 1816, temos um marco do surgimento da linguística histórica. Uma obra de Franz Bopp sobre o sistema de conjugação do sânscrito, comparado ao grego, ao latim, ao persa e ao germânico, que revela a existência de parentesco entre as línguas. Esse marco foi acompanhado pela descoberta de que as mudanças na escrita pelos séculos podiam ser explicadas pelas mudanças na língua falada durante esse mesmo tempo. Existiria uma ciência da linguagem, então? Sim. E ela se chama linguística. Atualmente, a linguística corresponde a todos os estudos contemporâneos e antigos sobre a linguagem. Mas, a nível de datação verificável, costuma-se dizer que o nascimento da linguística moderna se deu a partir da publicação em francês do livro Curso de Linguística Geral do suíço Ferdinand Saussure no ano de 1916, três anos após a sua morte. Os que lançaram o livro, dois alunos dele, o fizeram reunindo o conteúdo que anotaram durante as suas aulas. O estudo das línguas humanas mudou radicalmente a partir da publicação desse livro. Isso mesmo. Ele foi tão importante que os outros cientistas aplicariam tantos critérios quanto os métodos de Saussure nas suas respectivas áreas, fazendo, inclusive, nascer o estruturalismo, uma das escolas científicas mais importantes do século XX. E não influenciou apenas a linguística, mas também a antropologia, a psicanálise, a psicologia, a filosofia, entre outras áreas. Diversas outras escolas de estudos linguísticos se desenvolveram durante o século XX. Uma quantidade enorme de pesquisas foi produzida. Revelaram concepções que jamais tinham sido exploradas do funcionamento das línguas. É por isso que além da fonética, morfologia, sintaxe e semântica, que eram tradicionalmente os campos de estudo da língua, também foram surgindo outros campos de estudo bem diferentes que eram quase ciências próprias, tais como a pragmática, a sociolinguística, a psicolinguística, a linguística textual, a análise do discurso, a análise da conversação, a semântica argumentativa e muitos outros. Uma das principais inovações da linguística foi atribuir maior importância à língua falada, a verdadeira língua natural, a que se aprende com a mãe, com o pai, com grupos sociais, a língua viva que está em constante transformação. Nela é possível contra a antiguidade conservadas por séculos, mas também muitas inovações, consequentes de inevitáveis transformações. Transformações que tudo o que é humano passa, certo? Isso mesmo, mas não podemos deixar de dizer que a língua escrita tem um papel gigantesco na história da humanidade e a linguística não despreza isso. É verdade. Há tão somente um retorno às origens, uma vez que no início da aventura do ser humano sobre este planeta era assim. A escrita tem apenas 10 mil anos. Já a fala da espécie humana ocorre há não menos que um milhão de anos. E é importante ressaltar o fato de muitas pessoas não terem conhecimento algum de escrita, mas ainda assim conseguirem se comunicar falando e entendendo o que os outros falam. Com certeza. E apesar disso, a língua escrita conserva o patrimônio científico, cultural e intelectual de um povo, o transmite de uma geração para outra. Seria praticamente um suicídio científico desprezar a escrita. Pois é. Até porque a linguística sequer completou um século de vida, o que a faz parecer uma ciência neném se comparada à gramática tradicional, uma respeitável senhora de 2.300 anos. E isso fica muito visível quando grande parte dos meios de comunicação divulgam avanços de todas as demais ciências, mas nunca mencionam os progressos das ciências da linguagem. Na verdade, propagam e tentam solidificar o que há de mais arcaico, ultrapassado e desatualizado em termos de concepção de língua. Felizmente, órgãos oficiais responsáveis pela educação no Brasil entenderam a necessidade de mudar os conceitos de língua vigente em nossas escolas e nossa cultura. Nos parâmetros curriculares nacionais, podemos encontrar uma visão dos fenômenos linguísticos muito mais esclarecida do que a divulgada por esses meios de comunicação. Podemos ler, por exemplo, a imagem de uma língua única, mais próxima da modalidade escrita da linguagem, subjacente às prescrições normativas da gramática escolar, dos manuais e mesmo dos programas de difusão da mídia sobre o que se deve e o que não se deve falar e escrever, não se sustenta na análise empírica dos usos da língua. Como se pode perceber, hoje não é mais possível desconsiderar todos os progressos científicos da linguística. Muitos passos foram dados na evolução do saber do homem, que já progrediu bastante do início para cá e não pode e nem quer ficar parada no tempo. E é aí que nós entramos, nos arriscando neste terreno movidiço chamado YouTube, em que tudo é falado e pouco é posto à prova, de modo que basta fazer do fruto da linguagem. Então, o nosso canal buscará ser um mediador entre o cientista e o leigo, o professor e o aluno, o veterano e o calouro, tentando instruir, entretendo, rompendo com os muros da universidade e fazendo com que o que lá é pesquisado, provado e comprovado, seja compartilhado com todos e todas que queiram receber tais informações e construir seu próprio saber científico sobre os estudos linguísticos. Bem, já falamos demais, a partir de agora, com a palavra linguística. Linguística.